Puxa a vinheta ao mesmo tempo Diz qualquer coisa pro nosso vlog Diz qualquer coisa pro nosso vlog Oi pessoal Oi gente Esse é o nosso vlog Pra quem ainda não é inscrito Se inscreva já Muitos comentários Aperta aí o sininho Link do medo aqui em baixo na descrição Muito gosto Meta de gosto pra esse vídeo Mil, mil likes Dois mil likes Ele tá tratando de negócios Estamos aqui a gravar o videoclip O canjô já saiu agora O que você vai fazer, vende o teu peixe Eu não vou vender o meu peixe, eu vou vender já a minha empresa Sabes o que eu vou ganhar, eu tenho uma renta aqui Também tenho uma empresa de modelos Tenho uma Um supermercado Também tenho uma agência funerária Quem é que a agência funerária já levou? Algum famoso assim que morreu? Diz que eu tô a esquecer o nome de as famosas Boas vezes mesmo, internacionais E chama-se Bee Entertainment Estamos juntos Siga a página no meu Agência funerária Bee Entertainment Sim, senhora Gostou assim Chegou o mundo pra fazer Todo mundo a boa Todo mundo a boa Todo mundo a boa Siga a mão, pai Tá bom Não, não, não Fica calado Vai, vai, vai Siga a mão, não fica calado Tô muito atrapalhado Bato 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 Ai, vai Aqui Não Já apareviste, né? Ah, um, ah Dois Três Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.